e aqui estão os chapéus gratuitos finais chegando atualização sim pessoal aqui está o chapéus gratuitos finais sim são os últimos chapéus gratuitos que a innersoft liberou aqui para a gente tá e a gente vai ler o nome deles aqui luva de borracha rabo de cavalo zíper zíper queríamos ter certeza que todos pudessem desfrutar de alguns novos comércios divertidos ai mas é legalzinho chapéu aqui né mas onde está o rabo de cavalo aqui ó agora sim pessoal rabo de cavalo para quem não entendeu é esse aqui ó esse aqui rabo de cavalo é luva de borracha barriga é isso aqui e o outro lá é isso aqui ó beleza eu acho né eu acho que é o zíper alguma coisa assim então ai é o zíper mesmo ali é o zíper tá pessoal então aqui a luva de box não luva de borracha né luva de borracha aqui rabo de cavalo aqui pessoal ó rabo de cavalo aqui e o zíper aqui aqui não parece que é um zíper né mas é da horinha e pessoal é isso aí tá amanhã vem atualização do mangos deixa o like no vídeo se inscreve no canal vai no meu canal secundário beleza é isso aí um vídeo bem rapidinho para explicar para vocês aqui vou ter que aparar que minha memória encheu mas aí deixa o like mais chapéus graças para nós tamo junto falou até a próxima e amanhã mapa novo e fui tchau Tchau, tchau.